Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Overwatch. Galera, só um recado, o YouTube tá bem bugado, não tá notificando vocês de vídeos novos aqui no canal. Então eu vou deixar os últimos vídeos que a gente fez aqui no canal bem interessantes, num card. Então assistam aí, tá bem legal. Bom, no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre main heroes, tá? Eu sei que é um assunto polêmico, muita gente concorda em pessoas que jogam com um personagem só, outras pessoas não concordam. Isso não vem ao caso agora. Nesse vídeo aqui a gente especificamente vai mostrar a opinião da Blizzard, o que a Blizzard acha de pessoas que jogam com main heroes. Nesse caso aqui foi uma publicação no fórum oficial sobre main Hanzo, tá? Então vamos lá. Um jogador postou no fórum oficial uma pergunta dizendo que ele quer ser main Hanzo, mas ele tem medo de ser banido. Ele quer respostas da Blizzard ou de alguém que fale pra ele se ele pode jogar de main Hanzo ou se ele vai ser banido. Ele comenta que ele entra nas partidas pra ganhar, ele não entra pra trollar. Simplesmente ele gosta de jogar de Hanzo, então ele quer saber da Blizzard se ele vai ser banido, né, por isso ou não. Isso é até uma dúvida de muita gente, muita gente até aqui no canal é main hero, joga só de Widow ou joga só de Hanzo ou joga só de McCree. Eu não sei. Não importa o herói que você joga. A Blizzard respondeu o posicionamento dela em relação a pessoas que jogam só com heróis e eu vou mostrar aqui pra vocês. O Josh, né, que trabalha lá na Blizzard, falou o seguinte, Acreditamos que os jogadores, né, podem escolher usar qualquer herói disponível durante qualquer jogo, a qualquer momento. E que a escolha de um herói sozinho, né, de um mono hero, não é um comportamento que deve ser penalizado pela nossa equipe de atendimento ao cliente, sobre qualquer uma das categorias de relatório do jogador, né, de reports. Então ele começa aqui comentando que pessoas que jogam com apenas um herói, eles não são banidos. Galera, ontem eu fiz um vídeo falando de um main Torby que foi banido, mas ele não foi banido porque ele era main Torby. Ele foi banido porque ele falava besteira no chat, xingava o time dele, então o cara era full tóxico. Só que ele é main Torby, isso não quer dizer que ele foi banido porque ele estava jogando de Torby. Ele podia ser um main McCree, que ele seria banido igual. O Josh continua falando que eles acreditam que os jogadores devem ser avaliados com base em suas ações com o herói que eles escolhem. Então se você pega e vai trollar com esse Torby ou vai trollar com esse Hanzo, você vai ser banido. Se você pegar uma Mercy e você não curar o seu time que é a sua função e sair atirando em todo mundo, as pessoas podem te reportar porque você não está fazendo a sua função, você não está ajudando o time. Se você pegar qualquer herói e ficar inativo dentro da base, você vai ser reportado por inatividade e você pode ser banido independente do herói que você jogar. Então coloquem isso na cabeça. A Blizzard não bane jogadores que são mono heroes. Ela não vai mais banir o main Torby, ela não vai banir mais o main Hanzo. Todos os casos até hoje de banimento de main heroes foi por causa que essas pessoas estavam sendo tóxicas ou não estavam fazendo o trabalho em equipe. Ele ainda continua comentando que se você reportar uma pessoa porque ele é main hero, porque ele é mono hero, você que será banido porque você está fazendo uma denúncia falsa. Então toma cuidado quando você for reportar alguém que você pode ser banido por estar fazendo algo que não é permitido no jogo. No final ele fala uma frase aqui ó, nós construímos o Overwatch em torno do conceito de trabalho em equipe. E aqui que entra a questão polêmica do mono hero. As vezes o trabalho em equipe você precisa criar uma composição de time e aquele hero que a pessoa só joga com aquele herói não se encaixa. Você vai atacar em dourado. Só que um cara quer jogar de sombra. Só que a sombra naquela composição não vai se encaixar muito bem. Não estou dizendo que sombra no ataque em dourado não funciona. Eu estou dando um exemplo hipotético tá? Então esse cara que está jogando só de sombra, ele só joga de sombra, ele está atrapalhando o time, entendeu? Por isso que os players que estão no time dele vão reportar ele. Só que daí a Blizzard fala que pessoas que são mono heroes não podem ser reportadas só porque ele escolheu aquele herói. Se a pessoa escolheu a sombra e está carregando a carga e está tentando matar, ela está ajudando o time. Porém, não está ajudando tanto. Isso é uma questão muito polêmica no jogo. Sempre vai ter opiniões contrárias. Mas a posição da Blizzard é essa. Você não pode reportar pessoas por estar jogando apenas com um herói. Você só pode reportar ela se ela estiver inativa, falando no bate-papo besteira, xingando, deixando seu time pra baixo, não cumprindo o objetivo do jogo. Então é essa a posição da Blizzard. Eu espero que eu tenha esclarecido pra vocês as dúvidas que eu acho que muita gente tem. Sempre vejo nos comentários de vídeos desse tipo pessoas com dúvidas se elas podem jogar com mono heroes ou não. Então está aí a dúvida respondida pela própria Blizzard, pelo Josh. Bom, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui! Fui!